Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. E eu te digo uma coisa, levar a vida com Deus lhe dá energia, dá a você propósito, dá a você razão para sair da sua cama. Vamos lá. Confiando no mundo, confiando em seu trabalho, confiando no governo, na sua conta bancária ou alguém que você conhece, nós confiamos em algo. E o ponto é que nós precisamos ficar espiritualmente inteligentes para saber em quem confiar e em quem não confiar, ou em quem confiar e em quem não confiar. Podemos dar certa quantidade de confiança para as pessoas, mas nunca dê a confiança que pertence a Deus para outra pessoa, sabe? Porque, embora possamos confiar em outras pessoas até certo ponto e possamos confiar em nós mesmos em certa medida, Deus é o único em quem nós podemos confiar completamente. Confiar totalmente e dizer, eu acredito que você sempre vai cuidar de mim. Agora, logo quando eu digo isso, provavelmente tem pessoas que estão pensando, bem, espere um minuto, eu confiava em Deus e Ele não veio cuidar de mim? Bem, vamos apenas recuar um pouco e olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Você estava confiando em Deus para lhe dar o que você queria que Ele desse a você? E assim, agora você está um pouco irritado porque você não conseguiu o que queria ou você está confiando em Deus para dar o seu melhor para você em seu tempo e a sua própria maneira, sabia disso? Bem, você vai bater palmas até o final de semana. Nós vamos realmente cobrir isso com detalhes em uma outra mensagem, escolhendo confiar em Deus. Bem, quantos têm medicamentos em sua casa? Medicamentos sem receita, sem prescrição, algum tipo de medicamento, ok. Você provavelmente tem alguns band-aides, talvez um pouco de pomada antibiótica, algo para quando você tem uma dor em algum lugar, seja qual for. Você pode escolher usar uma aspirina, ou seja o que for. Você tem algumas coisas e Deus também tem remédio para a nossa alma. Sabia disso? Você sabia que as doenças e enfermidades que nós temos em nossas almas, em nossa mente, nossa vontade e emoção, são muito piores do que qualquer doença física que possamos ter? Eu te digo, eu prefiro ter, ou melhor, eu prefiro não ter nenhuma, mas se eu tivesse que escolher, eu preferiria ter uma dor de cabeça muito grave, por um longo tempo, até que, sabe, sofrer o que sua alma passa quando alguém o fere muito emocionalmente durante a sua vida. Vamos. Assim não são realmente as coisas que acontecem conosco, que determinam a nossa qualidade de vida, é como reagimos a todas essas coisas e o quanto disso levamos em nós mesmos, ou o quanto dizemos, bem, vou confiar em Deus por isso. Assim, Deus tem medicamentos para a nossa alma, por exemplo, se eu pecar e fizer algo errado, eu posso fazer o que seria a coisa normal a fazer, que é me sentir culpada e condenada também, ou eu posso tomar alguns, Deus perdoe-me, e Ele vai curar a minha alma. Amém? Então, se você quiser sentar durante a manhã, sentindo-se culpada por algo que fez ou deixou de fazer esta manhã, alguns de vocês talvez ficaram com raiva de alguém em sua casa e disseram um monte de coisas que não deveria ter dito, antes de sair para vir a esse encontro cristão tão lindo. Eu não sei, eu não sei, talvez alguém não tenha sido tão gentil com alguém no estacionamento que fechou você e pegou a vaga de estacionamento que você estava tentando pegar, quase posso lhe garantir, numa multidão deste tamanho, claro que aconteceu. E assim, você pode ficar bravo com eles, ou você pode tomar uma dose de eu vou perdoar você. Você pode se sentir realmente mal sobre si mesmo por causa de algo que você fez esta manhã e que você não deveria ter feito, e então arruinar o seu dia, ou você pode ter uma boa dose de, ah, Deus é misericordioso e Ele me perdoa. Assim, Deus tem medicamentos para nossa alma, e na verdade a palavra de Deus é o remédio para tudo aquilo que nos aflige por dentro. A palavra de Deus corrige nossa mente, ela nos ajuda a entregar nossa vontade na direção de Deus, para fazer o que Ele quer que nós façamos em vez do que queremos. Alguém aqui já descobriu que fazer o que você quiser, do seu jeito, não te faz realmente feliz? Ninguém percebeu isso ainda? Ok. Sabe o que? Eu tenho ensinado a palavra por 40 anos, e você sabe o que eu sei agora? Deus está sempre certo. Não importa o que eu penso, ou como eu me sinto, Deus está sempre certo. Eu quero dizer, realmente, toda a Bíblia é uma mensagem sobre fazer isso e viver, uma vida de qualidade que vale a pena viver, ou faça isso e seja infeliz. Eu não sei por que levamos uma vida inteira para entender isso. Eu entendo porque temos obstinação e vontade própria, e sabe, e todas essas coisas. E assim, a palavra de Deus, ela realmente é remédio para a nossa alma e... Sabe, eu tenho estado nisso por um longo tempo, eu sou uma estudante séria da palavra, e eu posso te dizer, ainda tenho que encontrar qualquer coisa que me incomoda, que não consiga encontrar uma resposta na palavra de Deus. Mas, sabe, eu acredito que há alguns medicamentos que precisamos ter certeza de que nós temos, e esses dois juntos aqui praticamente vão resolver todos os problemas que você tem, a qualquer hora. E a primeira coisa é confiar em Deus, e a segunda coisa é fazer o bem. Vejamos o Salmo 37, verso 3. Salmo 37, verso 3. Confie, apoie-se, dependa, e tenha confiança no Senhor e faça o bem. Então você habitará na terra e se alimentará certamente na sua fidelidade, e realmente você será alimentado. Agora, em apenas um minuto, vamos ler os primeiros dez versos do Salmo 37, e nós vamos entender que... Isso foi dito para as pessoas que estavam passando por tempos muito difíceis. Me diga, o que é que você faz quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Qual é a sua resposta a isso? Confie em Deus e faça o bem. E não apenas confie em Deus, e não apenas faça o bem. Há pessoas no mundo que estão fazendo coisas boas, sabe? Mas elas realmente ainda não têm o pacote completo, porque elas não confiam em Deus. E então há outros que são crentes e que confiam em Deus, mas nunca fazem nada de bom. Olá! Quantas pessoas dizem, eu estou confiando em Deus? Bem, eu estou confiando em Deus, sim, mas o que mais você está fazendo? Você sabe que uma das coisas mais poderosas que você pode fazer enquanto você está sofrendo, é fazer algo de bom para ajudar outra pessoa? E isso não é... Você não sente vontade? É como eu não quero fazer isso. Quando estamos sofrendo, queremos nos encolher e nos retirar, e nós queremos que todos façam algo para nós. Mas lembre-se, vamos tomar o remédio de Deus agora. Esta é uma receita para a confiança. E o médico é Jesus, e o paciente é todo aquele. E então há posologia, tomar o que precisar por quanto tempo for necessário. As recargas são infinitas. Você pode tomar esses medicamentos e cesta a reverecer a qualquer hora que você quiser. Mas existem efeitos colaterais com os quais você tem que ter cuidado com eles. Os efeitos colaterais são paz, alegria, estabilidade, a confiança, e com certeza, geralmente, uma saúde melhor. Assim você pode simplesmente entrar aqui e dizer, João, eu vou levar um desses aqui, ó. Eu te digo, temos algumas pessoas talentosas em nosso escritório por isso. Temos recargas infinitas de confiança em Deus. Então, aqui novamente temos uma prescrição para fazer o bem. Mesmo o médico, o doutor Jesus. Paciente, todo aquele. Quantos de vocês são todo aquele? Tudo bem. Toma o quanto precisar. Por quanto tempo você precisar? Sem fim. Os efeitos colaterais disso, ó, meu Deus, a felicidade é extrema. E recompensa no céu. Meu pai. E sim, nós temos pílulas de faça o bem aqui e ali também. Todos digam, confie em Deus e faça o bem. Faça o bem. Você pode me ouvir dizer isso algumas centenas de vezes entre agora e amanhã de sábado, quando a conferência acabar, se você vier a todas as reuniões. E se não, você vai ver pela TV, mas eu não esperaria ter então, porque eu acredito que é uma unção especial quando estamos todos juntos aqui. Embora a televisão seja boa, não é como estar aqui. Então, vocês que assistem pela TV, na próxima vez que tivermos uma conferência onde você possa ir, por favor, vem e fique com a gente. Amaríamos ter você. Amém. Agora, eu vivi o bastante para tentar ser feliz de maneiras diferentes, e eu tentei toda essa coisa do egoísmo, eu quero dizer apenas, eu já tentei de tudo. E posso dizer, isso funciona. Não importa o que o aflija, qual é o seu problema, pode ser um problema surpresa que surge do nada, como sabemos, cada tempestade não está na previsão da gente. Pode ser que você tenha um plano, e de repente Deus vem e muda o seu plano, e agora a primeira resposta é ficar perturbado com isso que aconteceu. A resposta para cada um desses problemas que nós temos é confie em Deus e faça o bem. Amém. Agora, apenas por uma questão de quem está assistindo pela TV, sabe, tivemos um pequeno problema aqui ontem à noite. A nossa conferência deveria começar na quinta-noite, mas eis que uma hora antes da conferência poder começar, a força, nesse quarteirão onde nós estamos, acabou. E a energia não voltou até dez minutos antes da hora que a reunião deveria acabar? E assim nós tivemos milhares de pessoas do lado de fora, e os que estavam do lado de dentro, tiveram que sair de lá, eles fecharam o estacionamento e colocaram um grande sinal, um sinal iluminado lá fora, na entrada, que dizia, a conferência de Joyce Maia está cancelada. Agora, você tem alguma ideia do que isso faz comigo? quer dizer, eu só quero, sabe... E eu estava pensando, que a placa dizia uma reunião cancelada, por que não dizer, volte amanhã? E assim, sabe, agora ouça-me, quantos sabem que quando você tem um problema como esse, sua mente pode apenas ficar maluca? E agora eu pensava, se vocês dizem que está cancelada, então ninguém vai voltar, eu vou estar sozinha naquela arena, meu Deus do céu! E assim, a única maneira de alcamar a minha alma foi tomar um pouco de confiança, e fazer algo bom. Amém? Eu não estou dizendo que isso é sempre fácil, mas fácil ou não, esta é a melhor opção, porque isso é a única coisa que realmente vai funcionar. E para ser honesta, eu tinha toda essa visão, oh meu Deus, as pessoas vão pensar que foi cancelada, elas vão voltar para casa, e para ser honesta, nós temos uma multidão melhor aqui nesta sexta de manhã do que normalmente teríamos. E uma coisa que me agrada sobre os cristãos é que se você os deixar zangados, quero dizer, nós temos a habilidade dada por Deus, rapaz, para cavar em volta. E dizer, eu vou votar. E eu vou continuar votando, até conseguir aquilo pelo qual eu vim. Amém? Eu realmente amo o Salmo 37, na verdade eu vou, eu leio isso muito frequentemente, porque as condições do nosso mundo e nossa sociedade de hoje estão realmente muito ruins, muito medo, muita necessidade, muita decepção, muitas pessoas se afastando de Deus e querendo pensar que Deus não existe, e até mesmo a forma como muitas crianças vivem, vendo seus pais, vivendo uma vida tão estranha, elas repetem a mesma coisa de novo, de novo e de novo. Eu te digo, eu sou tão, tão grata pelo que eu sei. Quantos de vocês estão gratos por aquilo que sabem? Porque veja a verdade, quando eu vejo algo errado, eu imediatamente dizer que está errado? Sabe por quê? Porque eu estudei isso por 40 anos. Eu não tenho que imaginar ser errado, eu não tenho que me perguntar, será que é bom porque a sociedade diz que está tudo bem? Eu digo, não, eu sei, eu sei o certo e o errado. Ao ocultar a palavra de Deus em seu coração, ela o afasta do pecado. Eu disse que quando você esconde a palavra de Deus em seu coração, ela o afasta você do pecado. Eu sei que as pessoas dizem coisas do tipo, bem, como você pode ser tão burro a ponto de pensar que um livro como esse tem a verdade total. Eu digo uma das razões pelas quais eu sei que é verdade total, porque funciona na minha vida. E todas as outras coisas estúpidas, não. Eu sei a bagunça que eu era quando comecei a estudar a palavra. E tenho certeza de que eu não a entendo perfeitamente. E talvez pode até ser que, sabe, em todas as nossas traduções modernas, algumas coisas não são exatamente da maneira como foram feitas para ser. Mas quer saber? Esta é a melhor coisa que nós temos em nossa vida. Amém? E é interessante porque o diabo tem tentado por milhares de anos se livrar disso, mas aqui este livro ainda sobrevive e ele é ainda o livro mais vendido em todo o mundo. Vamos lá, louva a Deus pela sua palavra. E assim, eu sou uma pessoa da palavra e eu não me desculpo por isso, sabe? E para ser honesta, realmente não importa o que eu penso sobre essa coisa, ou aquela coisa, ou aquela outra coisa. Deus já falou nesse livro. E aquilo que ele diz, que importa. Amém? Salmos 37, verso 1. Não se aborreça por causa dos malfeitores. Não se preocupe por causa de tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia. Nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. O que não é certo ou reto para com Deus. Você sabia que há momentos em que as pessoas fazem a coisa errada e parece que suas bênçãos superam as bênçãos das pessoas que estão fazendo as coisas certas? Amém? Alguém no seu trabalho pode fazer a coisa errada e obter a promoção e você pode fazer a coisa certa e ser demitido? Mas nós não podemos ceder a isso. Apenas fique firme. Pois cedo serão ceifados como a grama. Agora seja cuidadoso. Você não pode ficar muito feliz com isso, viu? Eu sei como você se sente. Eu também quero me alegrar quando chega a essa parte também, mas... Devemos orar pelos nossos inimigos. Confie. Apoie. Se dependa. E tenha confiança no Senhor. E faça o bem. Uau! Então você habitará na terra, se alimentará na sua fidelidade e verdadeiramente será alimentado. Verso 4. Deleite-se também no Senhor e Ele vai conceder todos os desejos e petições secretas do seu coração. Uau! Sabe, em vez de estar no mundo de hoje e tentando fazer algo acontecer em sua vida que só Deus pode fazer acontecer, você está aqui, você tirou o tempo para vir aqui e deleitar-se no Senhor e Deus sabe todas as coisas que você quer e precisa. E Ele promete que se você realmente se deleitar nele, de forma consistente, se deleitar no Senhor e querer a Ele mais do que você quer qualquer coisa que Ele possa dar, Ele também dará a você os desejos e as petições secretas de seu coração. Não os desejos da sua carne. Mas os verdadeiros desejos do coração, Deus disse, eu vou dar isso para você e eu vou cuidar de tudo. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que abre as portas que ninguém pode fechar e fecha as portas que ninguém pode abrir. Amém? Eu amo isso, Ele é soberano, Ele fecha e ninguém pode abrir, Ele abre e ninguém pode fechar. Uau! Entregue o seu caminho ao Senhor. Deposite cada cuidado de sua carga sobre Ele. Confie, apoie, se dependa e tenha confiança também nele e Ele tudo vai fazer para você. A minha sogra, ela foi para casa, para estar com o Senhor, há vários anos atrás, me deu a minha primeira Bíblia. Era uma Bíblia pequena, King James, branca, e eu não sabia nada. E ela escreveu o Salmo 37,5 na frente e anotou lá, entrega o seu caminho ao Senhor. Lança todo o seu cuidado sobre Ele e tudo mais, Ele fará. E rapaz, isso tem sido verdade. Uau! Meu Deus! Eu queria poder... Alguns de vocês sabem por que vocês já fizeram essa viagem, mas eu queria poder levar as pessoas que não sabem e compreender quão patética minha vida era. Quando eu ganhei essa primeira Bíblia, eu queria a palavra de Deus, acreditar na palavra e seguir a palavra, como é que isso mudou-me e mudou a minha vida, elevou o meu quebrantamento e transformou em algo que pode realmente ser de valor na vida de outras pessoas. Por favor, deixe-me dizer, se você confiar em Deus com a sua vida e aprender a palavra, veja assim, muitas pessoas apenas, elas pensam que tudo relacionado a ser cristão é fazer oração do pecador, ir à igreja de vez em quando, sabe, talvez colocar algo na cesta de ofertas de vez em quando e por isso agora tudo na minha vida deve magicamente mudar. Não, a nossa caminhada com Deus é uma jornada. Quando você se compromete, quando você pede a Cristo para entrar em sua vida, quer você saiba ou não, e alguém deveria explicar isso para você, você está dando a sua vida. Nele nós vivemos e nos movemos e também existimos. Ele não é um evento de domingo de manhã, ele é a nossa vida. O viver é Cristo. O morrer é ganho. Uau! E ele fará a sua retidão e sua justiça com Deus brilharem como a luz e a sua justiça e retidão como o sol brilhante ao meio-dia. Descanse, fique no Senhor, espere por Ele e com paciência apoie-se nele, não inquiete-se. Eu estava pregando sobre isso uma vez e uma senhora na palatéia gritou, essa sou eu, Joyce, a irmã inquietação. Vamos fazer a nós algumas perguntas. Quantas coisas com que nos inquietamos e nos preocupamos também e ficamos ansiosos também são apenas pequenas tolices? Elas não vão realmente fazer qualquer diferença para mais ninguém? E até mesmo as coisas importantes, se você puder fazer algo sobre isso, faça, mas se você não puder, então confie em Deus. Efésios 6 diz, faça todas as demandas da crise, faça o que você puder, ele diz, faça todas as demandas da crise e em seguida mantenha-se firme em seu lugar. E o nosso lugar é, eu estou confiando em Deus. Bem, lembre-se, confiar em Deus é uma decisão que nós temos de tomar. É um privilégio ser capaz de confiar em Deus. Assim, é algo que todos queremos ter certeza que faremos. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeier.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo.